Você percebeu que na imprensa, ontem, hoje, começou anteontem à noite, o assunto Venezuela deu uma baixada, né? Sabe por quê? Porque o Lula fez um golaço e aí ficou ruim para a narrativa da imprensa, né? Aquela narrativa de que, olha, o Lula está errado de novo e tudo mais. Eles querem melindrar o governo Lula, querem aí prejudicar a imagem do governo Lula e querem, obviamente, ajudar aí os Estados Unidos a roubarem todo o petróleo da Venezuela, falou que aí o governo lá está segurando com tudo e o que a oposição de extrema-direita já prometeu que vai entregar aí de mão beijada. E aí o que acontece? Nessa aí, o Lula, junto com o presidente do México, o López Obrador, e com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fizeram aí uma tacada de mestre. Eles fizeram uma nota conjunta dizendo, olha, está tendo aí um impasse aí na eleição da Venezuela, para resolver o impasse o governo da Venezuela tem que mostrar as atas por mesa de votação. Eu vou te dar um exemplo, eu, Thiago, imagina se tivesse eleição no Brasil com urna eletrônica, sem voto impresso, como tivemos em 2022. Aí imagina que se o Lula ganhasse, chegasse o presidente dos Estados Unidos e falasse, não, eu reconheço o Bolsonaro como vencedor. Aí chegasse o presidente da Argentina e falasse, não, reconheço o Bolsonaro como vencedor. Vocês não têm auditoria nessa urna aí, não. Aí chegasse o de outro país, lá o da China e falasse, não, eu reconheço o Lula. Aí o da Rússia falasse, eu reconheço o Lula. Daí ficasse aquela, um reconhece um, outro reconhece o outro. E aí a urna eletrônica, aí fica naquela, e aí, e tal. No caso da Venezuela, tem o voto impresso. E não foram ainda liberadas as atas por mesa de votação. Então só liberar assim. É como se o TSE tivesse dito, olha, o Lula ganhou de 51 a 49, fim. Tá bom, mas quantos votos teve em cada cidade? No caso do TSE, no Brasil, você pode ir online no mesmo dia da eleição e saber quantos votos teve até na própria urna que você votou. Você sabe quantos votos para cada candidato, quantos votos em branco, tudo. No caso da Venezuela, não. Não tem ali isso. Então os governos aí, que são os adultos na mesa, falam, ó, mostra tudo aí, e aí vai parar o impasse. É simples. Só que no caso, pela lei venezuelana, pela lei eleitoral, o CNE tem um mês para mostrar isso. Esse é o prazo, sempre foi um mês. A oposição lá da Venezuela inventou lá 72 horas, que a extrema-direita adora falar em 72 horas, né? Só que o prazo é um mês. Nas eleições que o Maduro perdeu, no caso não o Maduro, mas o partido dele perdeu alguns governos importantes em 2021, as atas também vierem em 23, 24 dias. Quer dizer, demora. Demora um tempão. Eles contabilizam lá tudo, fazem lá a contagem do jeito deles, mas tanto nas vezes que ganha o partido do Maduro, como nas vezes que perde, demora aí um tempo. E aí depois, quando se verifica o voto impresso, cada cédula ali se conta e se verifica a urna, dá o resultado certinho. Tanto é que quando ganharam eleições para estados, eleições municipais, você não viu aí a extrema-direita da Venezuela reclamando. Quando ganham, não reclamam, né? Aí o que acontece? Alguns dizem, não, é fraude, não tem como o Maduro ganhar. Eles apostam aí também no fato de que a imprensa desinforma muito sobre a Venezuela. E aí o governo Lula ficou quieto e falou, peraí, vamos fazer aqui um acordo? Porque o que a gente quer aqui, um acordo, vamos fazer aqui um acordo com o México, com a Colômbia, para fazer uma nota conjunto. O que a gente não quer é que chegue a Rússia e a China aqui. Por quê? Porque os Estados Unidos já estão sempre metendo o bedelho na América Latina. O Biden falou, o Biden falou isso em 2021. Ele falou, a América Latina, ele usou a palavra backyard. A América Latina é o nosso quintal. Então, quando a gente fala isso, não é termo que a gente, que a esquerda usa. Não, o Biden usou esse termo numa entrevista. Eles acham que a gente é o quintalzinho deles, eles fazem o que quiser. O quintal onde você deixa o seu cachorro cagar. É isso que a América Latina para os Estados Unidos. E aí eles querem roubar o petróleo do seu quintal. Como roubar o petróleo do Brasil sem nenhuma resistência? Não houve nenhuma resistência. Inclusive, parte da esquerda que está aí criticando a Venezuela foi a favor do golpe contra a Dilma. Foi a favor lá das jornadas que todo mundo sabia que ia terminar em golpe. E agora está lá criticando a Venezuela porque é aquela esquerda que a direita gosta. Aquela esquerda que é financiada por ONGs americanas. Que são quem vão roubar o petróleo da Venezuela. Que são quem roubaram o petróleo do Brasil. E aí o que acontece? Na Globo começou uma discussão. O Merval Pereira, esse é agente dos Estados Unidos mesmo na imprensa. O Merval Pereira estava bravo. O Merval Pereira começou a ir criticando o Lula, falando um monte. Vou mostrar aqui um trecho da fala dele. Não vou mostrar muito que é difícil. O Merval Pereira é muita raiva que ele tem muito ranço que ele tem aí do Lula. Dá até para ver a cara da Natuzanera enquanto ele fala. Aí eu vou te mostrar aqui Merval com vocês. Com vocês, Merval. Que os movimentos acontecem de maneira repentina. O Lula, até dias atrás, quando o Biden ligou para ele, estava como sendo o grande interlocutor na região. O presidente dos Estados Unidos ligou para o Lula para saber como é que é, o que faz, o que não faz. Travou a minha internet de novo. O Brasil não tomou cuidado. Quer dizer, a cautela excessiva do Brasil, que parecia ser uma cautela, uma decisão correta, um ativo, acabou perdendo a validade. Diante do fato de que o mundo todo já se posicionou. Todo mundo já está posicionado. Só o Brasil, México, Colômbia, que estavam querendo segurar. Mas é um capital dos três. Não é um demérito. Ao contrário. O capital se dá certo. Eles reservaram uma ponte de conversa. Na informacia com o Lula. Pensando-se em uma solução latino-americana. Esse comunicado conjunto. Estava conversando até com a Luísa Nunes, que foi chanceler no governo Temer. Hoje tem um cargo na Apex, na Bélgica, no atual governo Lula. E ele comentava que quando teve a eleição de 2018, já está também contestada ele chanceler. E daria, por exemplo, agora, qual seria a posição ideal, na visão dele, conversando também com o embaixador dos experientes. Ter ali você ser crítico, não ser indulgente, não avançar o sinal, como o Merval falou, de ser indulgente e amaduro, mas sendo crítico, mas sem romper relações com a Venezuela. A carinha de bunda do Merval. A carinha de bunda do Merval. Essa foi a primeira lapada que ele tomou. Daí em diante a coisa foi piorando. E o que o Merval quer? Depois ele... Não vou mostrar aqui o resto do trecho. Ele fala que o Brasil tem que fazer igual os Estados Unidos. Falar que foi fraude, ponto final, acabou. Sem prova nenhuma de que foi fraude. Não, mas o Maduro não prova que ele ganhou. Mas você também não prova que ele perdeu. Então fica naquela, né? E na Venezuela é assim, você tem uma oposição que é tão suja quanto aí falam que é o governo Maduro. E a oposição lá é extrema-direita mesmo. Extrema-direita que não tem problema nenhum, inclusive usa isso como método há mais de 20 anos, de pregar violência, pregar mortes e tudo mais. Lembre-se, esse pessoal chegou a sequestrar o então presidente da república e colocar um fuzil na cabeça deles. Eles são piores. Se você acha que o bolsonarismo é ruim, na Venezuela o buraco é bem mais embaixo. Aí depois de duas lapadas, mais uma aí no Merval. Vamos lá. Alguns pontos, Eliane. O primeiro ponto é, o grande temor do Brasil é que a entrada dos Estados Unidos linha dura chame para o octógono China, Rússia e Irã. Por quê? Porque são os países com quem a Venezuela tem uma boa relação. Se chamar China, Irã, Rússia, com os Estados Unidos aqui dentro da região, lá se vai liderança do Brasil, lá se vem conflito aqui dentro, inclusive uma discussão sobre o risco de ter base militar na América Latina. Engraçado que eu vejo os jornalistas da Globo adoram normalizar bases militares dos Estados Unidos em todos os países, mas da Rússia e da China aí tem um risco ruim ter. Pois bem, no caso, é ruim ter por um motivo. Não é só a liderança do Brasil. Se tiver base militar, qualquer briguinha que tiver no futuro, esse pessoal vai fazer guerra. E eu falei aqui muitas vezes, plantonistas já devem saber aí de cor e salteado, a Terceira Guerra Mundial não vai ser uma guerra no continente, vão ser várias guerras em vários locais do mundo. E os Estados Unidos estão focando em guerras em países, ao lado de países dos BRICS. Então a Venezuela está ao lado do Brasil, a Venezuela deve fazer parte dos BRICS também, com o Maduro continuando aí. A Rússia tem uma guerra lá do seu lado, querem uma guerra em Taiwan ali do lado, tem uma guerra também sendo feita do lado do Irã, bombardearam ali o Irã. Israel estão tentando chamar o Irã para a guerra contra Israel de todas as maneiras. A Kamala Harris e o Donald Trump já falaram que o principal projeto deles para o ano que vem é uma guerra contra o Irã. O Trump falou que ele vai explodir o Irã inteiro, que ele não quer saber. A Kamala Harris fala com outras palavras, mas ela também diz que eles vão para cima do Irã. Então você vê que é guerra contra os países dos BRICS. E aí, porque os Estados Unidos querem manter a sua hegemonia. O que está acontecendo aqui, quem acompanha o Plantão Brasil daqui a mais tempo vai lembrar, a desolarização segue avançada, o imperialismo norte-americano está caindo, hoje eles não conseguem mais dar golpe de Estado em qualquer país para roubar suas riquezas, eles não conseguem mais manter aquele estilo dos Estados Unidos, que era o país mais rico do mundo, toda a população rica, a pobreza era bem pequenininha lá, porque eles roubavam muito dos outros países, então eles podiam gastar muito. Agora eles não conseguem roubar tanto. E aí fica ruim. E aí agora tem a China e tem o bloco dos BRICS, que estão ameaçando aí o G7 e a hegemonia dos Estados Unidos e Europa. O Sul Global está emergindo. E o Sul Global vem com tudo. Então vai ter, obviamente, uma resistência muito forte da parte daqueles que tinham aí, eles queriam roubar o Brasil, pô, vamos fazer um golpe de Estado lá, como fizeram em 64 e em 2016. Vamos fazer um golpe de Estado na Argentina? Fizeram. Vamos fazer lá no Chile? Chile? Fizeram. Ah, no Uruguai, no Paraguai, não sei onde. Fizeram. Em tudo quanto é lugar. Não só na América Latina. Fizeram na Oceania. Fizeram em vários lugares. Tem um livro muito bom chamado O Método Jacarta. Leia. Mostra todos os golpes financiados pelos Estados Unidos e você vai ver que foi o mesmo modus operandi em países de continentes diferentes. Sempre o mesmo. O golpe militar, com muita tortura, muita... muita repressão. do jeitinho que foi o golpe no Brasil, teve golpe em outros lugares. Alguns ditadores amigos dos Estados Unidos, como o Pinochet, tinham as coisas... O Pinochet era pedófilo, por exemplo. Gostava de ter 30, 40 menininhas de 10 anos de idade lá pra ele abusar. Tinha ditadores que não eram assim. Tinha ditadores que eram até piores que ele. Tinha uns que eram mais sanguinários, outros menos. Mas todos amigos dos Estados Unidos e entregando as riquezas dos seus países pra eles. Hoje não dá mais. Não dá mais. Acontece que no começo desse século teve uma primavera progressista, se chama aí, na América Latina. E governos de esquerda começaram a ganhar e melhorar muito a vida da população. E começaram a ganhar e se reeleger. Então, quando assume o Bush, o Bush falou pô, peraí, a gente precisa roubar o petróleo do Iraque. Fizeram uma guerra lá, mataram mais de um milhão de pessoas, roubaram o petróleo. Usaram lá o Afeganistão também ali pra roubar o petróleo do Iraque. Esse era o principal ponto. Tá. Quando assume o Obama, ele fala pô, a gente precisa parar o que tá acontecendo na América Latina. Se esses países começarem a emergir muito, vai ser um problema pra gente, vai ser um problema pra manter o imperialismo. Então, eles começaram a ser intervencionistas nos países da América Latina. Teve golpe em Honduras. O golpe em Honduras, um dos golpistas de Honduras, quem organizou o golpe em Honduras é o Gonçalves, que é esse aí que disse que ganhou a eleição na Venezuela. A Corina é de extrema direita, ela é quem é mais famosa lá. Mas o candidato real, que inclusive parte aí de tirar a Corina, não era só porque o governo Maduro queria, não. O próprio establishment não queria a Corina porque ela é daquele lá mais Bolsonaro, mais Trump. O Gonçalves, não. Esse cara é ligado ao establishment norte-americano faz muito tempo. Quando teve golpe em Honduras, ele foi um dos golpistas. E aí, fizeram golpe em outros países, teve golpe no Brasil. Quando entra o Trump, o Trump parou um pouco algum tipo de intervencionismo, mas deu golpe na Venezuela. E ele assumiu que deu golpe na Venezuela. Até o dia aberto, o governo Trump deu golpe na Venezuela. quando tem golpe no Brasil, ninguém fala que foi o governo Obama. Você já vê que são os Estados Unidos. Quando foi o Trump, no caso, ele meio que foi pra ele. O Elon Musk, que é apoiador dele, também falou diretamente. E aí deram um golpe. continuou o intervencionismo. Ele fez de uma maneira diferente, mas continuou. E aí, o que acontece? Agora, continua o intervencionismo porque o Biden tem a mesma política do Obama e a Kamala Harris tem a mesma política também. O Trump também tem política bem parecida. Só que o Trump, ele tá mais focado em guerra lá com o Irã. Ele já falou que o foco total dele é guerra no Irã. Mas não pense que ele não ia tentar. Segundo o Trump, ele teria invadido a Venezuela e roubado tudo numa guerra. Não fez porque os nossos militares brasileiros são covardes. Mas agora, ele tem apoio do Peru, que tem um governo hoje de extrema-direita, na época não tinha. E ele tem aí a iminência de ter um governo de extrema-direita talvez no Equador também. E aí, ele vai ter dois países vizinhos à Venezuela que talvez os seus militares não sejam tão covardes e aceitem fazer uma guerra pra roubar o petróleo. O Trump é assim, vamos fazer guerra e roubar. E aí vem a lapada da Eliane Cantanhete. Quem diria, eu estaria aqui num assunto Venezuela compartilhando com você Eliane Cantanhete. É o mundo da volta. Uma das grandes críticas que se fazem nesse momento à posição brasileira, particularmente do presidente Lula, é de que essa posição dele, favorável ao Maduro, dizendo que a Venezuela é a democracia, etc., isso retira a legitimidade da liderança do Brasil na região. Mas, nesse caso das eleições, da atuação do governo brasileiro, do Itamaraty e do Palácio do Planalto, está acontecendo o contrário. O Brasil está conquistando, ratificando a sua posição de líder. Essa bandeira brasileira, verde e amarela, como é que se diz? Enfim, flamulando, na embaixada da Argentina, lembrando que o Milley, de aliado ao Lula, não tem nada, pelo contrário, é uma imagem muito forte da importância do Brasil. E por que o Brasil conquistou esse diálogo, conquistou essa força e a legitimidade da sua liderança na região? Porque fez diplomacia. As pessoas não entendem a diplomacia. As pessoas acham que tem que ser como na política. Faz uma nota. e bate, diz que maduro é isso, maduro é ladrão, maduro é aquilo. Isso não leva a nada. A diplomacia é o contrário. Não é a arte do confronto. Pelo contrário, é a arte da negociação. Você engole sapo, você recua, você avança, você, inclusive, cede a adversários e cede, mesmo quando você tem certeza das suas posições, em função da sua estratégia, do seu objetivo. Foi isso que o Brasil fez. O objetivo do Brasil é o quê? Evitar a guerra. É isso que o objetivo do Brasil. É evitar uma guerra aqui do nosso lado, do lado do Brasil. Então, o Lula está nesse objetivo. O Lula está com toda a cautela do mundo. O Maduro, o Lula teve que engolir sapo, o Maduro chegou até a criticar a urna eletrônica brasileira, o que fez ele perder muitos pontos com o Brasil. Foi uma das maiores burrices que fez o Maduro. Mas o Maduro também nunca foi o líder mais inteligente de todos. O Hugo Chávez, sim, esse era um gênio de política, de estratégia. O Maduro não. O Maduro vai na Força Bruta mesmo. Segura lá, vou segurar contra o imperialismo na Força Bruta. O Hugo Chávez fazia diplomacia. Sabia fazer isso. No caso aí, o Lula engoliu sapo. Por quê? Porque ele sabia. Peraí, se a gente ficar aqui nessa dilacração para a internet, que é uma coisa que parte da esquerda não entende. Parte da esquerda acha que não, mas o Lula vai perder popularidade. O cidadão estava na fila do osso. E hoje está comendo carne aí, comendo patinho, colchão óleo, colchão duro, etc. Esse cidadão, ah não, mas eu não vou votar no Lula porque o Lula, lá na eleição da Venezuela, lá em 2024, imagina o cidadão em 2026, porque dois anos atrás, na eleição, o Lula não reconheceu imediatamente que teve fraude lá. Porque eu acho que foi fraude, hein? Estou achando que foi fraude. Alguém acha que isso? Olha, no transporte público não se fala de outra coisa, hein? Pois bem, aí agora, essa foi a última discussão que tiveram aí sobre o assunto, foi, pô, Lula deu um checkmate aí, o Lula conseguiu ser o grande líder aí disso aí, o Lula consegue, conseguiu fazer o presidente da Argentina se humilhar, o Lula consegue ainda manter um diálogo com a Venezuela, o Maduro quis ligar para o Lula, o Lula falou não, deu um gelo nele, falou, acho que você vai falar abobrinha aqui do Brasil, da munição para esse ramo à direita, eu vou ficar, ah, 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 ah. O Lula falou, ó, apresente aí as atas, Maduro, e vamos ver depois, vamos ver depois o que acontece, vamos manter aqui o diálogo e, principalmente, vamos baixar aí, ó, a fogueira, tá, tá, temperatura muito alta, isso não é bom, temperatura alta, pode ser que dê guerra, dê coisa do tipo, a Kamala Harris, ela vai entrar muito mais agressiva do que o Biden está, o Trump, se for ele, ele também já falou que vai entrar muito mais agressivo, então, o que acontece é, o império está caindo e o império está desesperado para manter aí a sua hegemonia, custe o que custar, e saiba, eu já estou avisando faz tempo, em 2025, o principal alvo vai ser o Brasil, tá, o Brasil vai ser o principal alvo deles, e lembre-se, a gente tem um novo pré-sal, quer dizer, mesmo com o novo pré-sal, a gente não tem nem 5% do petróleo que tem a Venezuela, mas é muita grana, já deram um golpe para roubar o pré-sal, vão tentar dar golpe para roubar o segundo pré-sal, já vai se preparando, viu, e vai identificando quem é aquela esquerda que está sempre do lado dos interesses americanos, sempre, não falha nunca, eu peço aí a sua inscrição aqui no canal, nós seguiremos aqui na luta, falou. que Deus ark, e aí, Obrigado.